Oi meus amores, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim mostrar os meus cadernos para esse volta às aulas. Sim, enquanto você aí provavelmente nem entrou de férias ainda, eu já estou voltando para a escola. Porque aqui na Bahia as férias já começam pertinho do São João e aí a gente passa 15 dias em casa e depois se volta para a escola. Então é isso que eu vou começar a fazer, organizar todos os meus materiais. Dia 10 eu volto às minhas aulas, então tenho que deixar já tudo prontinho e o primeiro passo são os meus cadernos. Então se você quer ver, não sai daí e vamos lá. E o primeiro CI que estará me acompanhando será a Agenda Inteligente. Esse aqui é um dos mais novos lançamentos do CI, eu já mostrei no meu Instagram, só que aqui é a primeira vez que estou mostrando. A Agenda, ela é do tamanho A5 e tem capa e contracapa, azul pastel e os discos e elásticos rosa. Eu amei essa combinação, ficou maravilhosa. E os discos são do tamanho grande para poder suportar o refil completo, já que é um refil anual. E o melhor de tudo é que ele é não datado, então você pode começar a utilizar a partir do dia, mês que você preferir. Bom, aqui no interior a gente tem uma bolsa plástica, um organizador de cartões, é ótimo para poder deixar tudinho pertinho da gente. Também um refil, é como retirar e reposicionar o seu refil, também dados pessoais e calendário. Os adesivos, além de serem muito lindos, são também super funcionais para você poder utilizar no interior da sua agenda. Tem vários aqui para você marcar reuniões, colocar como urgência. Também coloquei aqui um stencil, que é essa régua de 19 centímetros, que tem várias formas para você poder utilizar tanto no seu caderno, quanto no planner também, onde você quiser. Eu vou estar utilizando aqui na minha agenda, como vocês podem ver. E o melhor de tudo é que você pode retirar e reposicionar a hora que você quiser. Eu já separei aqui com essas divisórias, que não vieram dentro do planner, tá? Eu peguei aqui de uma agenda do estudante, um planner do estudante, que eu tenho do caderno inteligente também. E aí eu coloquei aqui, separei os seis meses certinho, que eu vou estar utilizando agora, a partir de julho. Então, janeiro eu deixei aqui no fundo do meu caderno. Coloquei aqui as seis divisórias. O planner, ele contém uma parte para você fazer as suas anotações. E aqui nós temos os meses, os dias, né, no caso. Então, como vocês podem ver, você pode colocar aqui o dia que você quiser. Esse é um planner que eu achei ele bem mais clean, já que as linhas, eles não são aquele preto muito forte. Eu achei nesse tom de cinza, eu amei, ornou bastante. Como vocês podem ver, aqui em cima tem uns quadradinhos para quatro prioridades, o que eu achei incrível. E aqui é uma folha pautada, né, umas linhas pautadas, no caso. E todos os meses vão seguindo a mesma tendência. Aí você vem aqui, tem uns 30 dias, depois você vem para o próximo mês, enfim. Essas divisórias, eu achei elas bem bonitas e combinaram muito com o caderno. Eu amo esses tons, assim, mais pastéis, coloridos. Acho incrível. Só estou mostrando aqui as divisórias mesmo para vocês. E aqui chegamos na última, esse amarelinho pastel. Com certeza, essa agenda vai ser muito útil para mim. Eu também aproveitei para colocar, né, esses likes formando Gil e uma estrelinha para deixar o caderno com a minha cara. E, assim, eu amo agendas nesse estilo, sabe? Que você realmente não precisa estar decorando tanto. É uma coisa mais prática, uma coisa mais eficiente. Porque, às vezes, vai que você decore uma coisa e não gosta e você se sente um pouco mais desmotivado. Pelo menos, eu digo, pelo que eu sinto, né? Então, essa agenda vai ser muito boa por isso. Vou estar utilizando todos os dias na minha escola para anotar os meus trabalhos e atividades. E, caso eu sinta necessidade de incrementar com uma folha pautada aqui na frente, por exemplo, para poder anotar os meus trabalhos, provas, entregas e tudo mais, eu posso estar colocando tranquilamente. Eu sou livre para fazer o que eu bem entender com o meu C.I. Mesmo tirar a folha pela lateral, pelo amor de Deus. A folha, gente, se tira assim, ó, bonitinho, de cima para baixo. Porque, quem eu ver aí tirando a folha na lateral, eu vou na escola puxar o pé. Brincadeiras à parte. Mas, agora que eu já mostrei a minha agenda, vamos para os cadernos. E, agora, vamos para os meus cadernos de matéria, realmente. Eu separei três para poder usar. Esse aqui é o caderno do tamanho médio, a coleção Bubble, com os discos tropicais, que são muito lindos. Esse caderno está realmente sensacional. Muito lindo. O disco é do tamanho grande. E no elástico, né, eu coloquei Gil e uma estrelinha também. E uma novidade, gente, é essa cor de elástico aqui, que nunca teve no C.I. Que combina com os discos, né. Na verdade, ele vem com os discos tropicais, caso você queira comprar separadamente cada um desses itens. E eu amei, gente. Achei, assim, super diferentão. Dentro do meu caderno, eu coloquei uma bolsa plástica, que eu até coloquei de cabeça para baixo. Porque esse aqui, gente, eu fiz um dia lá e eu montei junto com vocês. Com vocês lá no Instagram. Então, é por isso que eu falo que é importante me seguir lá, entendeu? Porque você pode ver as coisas em primeira mão. Uma folha de adesivos, que não pode faltar em nenhum dos meus C.I.s. Uso. Não. Não pode faltar. E as divisórias. Essa aqui, eu peguei de um planner, da Sophie Martins. É por isso que eu falo, gente, o caderno inteligente é tão prático, que você pode pegar de um caderno para poder usar em outro. É, sinceramente, maravilhoso. E aqui, ó. Ah, deixa eu mostrar as quatro divisórias para vocês, né. Porque vão ficar quatro matérias aqui. Vai ser português, redação, história e geografia. Essas divisórias aqui, eu estou pensando se eu vou separando de acordo com o que eu for escrevendo e eu vou colocando aqui para frente. Eu acho melhor dessa vez para tentar dar uma diversificada. Eu sempre separo as quantidades de folhas, mas eu acho que não tem necessidade, já que o caderno inteligente é... Temos uma revisão aqui, tá? Meu Deus do céu, gente. Já que o caderno inteligente tem esse sistema reposicionável. Bom, aqui no caderno, eu deixei algumas folhas pautadas, algumas folhas lisas e também, separado aqui no fundo, eu coloquei umas folhas da coleção Candy. Essa aqui é a roxo, né, no caso é Lilás Pastel. E ela tem linhas brancas, super clean. Vamos só dar aquela folhadinha básica de novo. Não tem nada mais aqui. E a caneta, eu deixei aqui, essa aqui é a Estabilo mesmo. Mas eu só coloquei mesmo, gente, para combinar com o elástico, viu? Porque eu ainda vou montar o meu estojo e essa caneta aqui vai fazer parte dele. Então, eu vou deixar aqui só para ficar bonitinha, mas depois eu tiro. Mas enfim, gente, esse caderno é muito, muito lindo. Eu estou apaixonada por ele. E agora vamos para o meu próximo C. O próximo é um caderno do tamanho grande. Esse aqui eu vou separar para cinco matérias. Esse é o caderno da coleção City Lights, o London. Muito chique, muito maravilhoso. Com essas combinações aqui de tons pastéis verde, verde e água, um azul, um lilás e vai até o roxo. Os discos também seguem a mesma proposta de um verde e água, azul e roxinho também. Esses discos, gente, já vieram no próprio caderno. Então, se você adquirir o seu, já vai vir aí com esses discos maravilhosos, né? E ele também parece muito príncipe de galhos. E ele tem um invernizado aqui na capa. Eu não sei se vai dar para vocês verem. Dá para ver aí, gente? Deixa eu tentar botar contra a luz. Aí, ó. Tá vendo? Ele tem esse invernizado aqui, que é muito lindo. Gente, a qualidade premium do CI, como sempre, né? Esse caderno aqui, ele vem com uma bolsa plástica, folha de adesivos. Esse eu não montei, tá? Refis, dados pessoais e também as divisórias. Essas divisórias eu vou estar retirando. Essas são as que vêm no caderno mesmo. São duas pretas e duas transparentes. Então, eu vou tirar todas. Vou deixar aqui do lado, depois eu tiro. E eu vou colocar agora as minhas divisórias. Os cadernos, no geral, vêm com 60 folhas faltadas e 20 folhas lisas no fundo do caderno. Eu acrescentei mais umas aqui, ó. Coloquei um refil quadriculado. Esse refil, que ele é bom para você fazer matemática, atividades, né? Questões, no caso. Esse é o refil do estudante. Também essas fichinhas aqui. E o refil quadriculado no final. Eu posso usar tanto para geometria quanto para matemática. E a utilidade, gente, desses refis do caderno inteligente é incrível. Você pode adquirir muitos outros dentro do site do CI. Esse caderno aqui, eu vou deixar o meu caderno de exatas. Assim, exatas e ciências biológicas, no caso, né? Porque esse caderno, eu vou deixar as matérias de química, física, biologia, matemática e geometria. Eu vou fazer o mesmo esquema do caderno médio. É muito bom, sabe? Você poder retirar e reposicionar as folhas na hora que você quiser. E olha o barulhinho que ele faz. Eu vou até ficar bem quietinho aqui, ó. E esses discos aqui, eu bem falei para vocês, mas eles são do tamanho M, tá? Eles suportam até 80 folhas. E o G suporta até 150 folhas de gramatura 90. Que é a gramatura que vem no seu caderno inteligente. Assim como a qualidade do CI é premium, a sua gramatura também não poderia ser diferente, né? Então, esses dois, o médio e o grande, serão os que eu vou utilizar na escola. Mas, como eu disse, eu separei três cadernos. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês o último. E o último CI é para quem aí é flamenguista. Esse aqui é o caderno oficial do Flamengo. Aqui a gente tem o escudo do Mengão. E também as cores rosa e branco nesse tie-dye na capa. Esse caderno, gente, faz um sucesso, assim, absurdo, de verdade. Além de estar disponível em uma outra cor, que é o preto e branco, para quem é... Ô, preto e branco não. Preto e vermelho, para quem aí é mais tradicional. Esse é um produto licenciado oficialmente pelo Flamengo. E agora, vamos ver aqui por dentro desse caderno incrível. Bolsa plástica, que vem em todos os cadernos. Também temos aqui um pouquinho da fundação, história, torcida, mascote, estádio, Maracanã. Ou seja, mostrando um pouquinho da história do Flamengo. Aqui tem o hino mais lindo que vocês vão ver. E os adesivos. Olha só, que lindos. E aqui vocês podem ver que tem time titular, reserva e time adversário. Sabe por quê? Simplesmente você pode estar utilizando aqui nesta outra parte do seu caderno para montar o seu plano de jogo. Vamos dizer assim. Olha só, que tudo. Você pode colocar o campeonato, a data, quem versus quem. É incrível. Além desses outros adesivos serem lindíssimos também. Eu estou apaixonada por todos. O caderno contém divisórias pretas e vermelhas, para combinar com o time. E aqui a folha também é personalizada. Olha só, aqui no fundo, acho que dá para vocês verem, tem o escudo do Flamengo. Muito lindo. Então, aqui temos 60 folhas pautadas e 20 folhas lisas. E esse caderno aqui, eu não vou estar utilizando na escola, gente. Eu vou estar utilizando para fazer os meus resumos em casa. O que é muito bom do caderno inteligente é isso. Caso tenha algum resumo que eu precise levar para a escola ou coisa do tipo, como os meus dois cadernos aqui são grandes, eu posso levar tranquilamente. Mas esse aqui vocês vão estar vendo nos meus esterilogos para resumos. Muito lindos, gente. Eu estou apaixonada por todos. E eu espero que vocês também tenham gostado de ver aí quais serão os cadernos que eu vou estar utilizando. Então, se você gostou, deixe aí muitos likes e se inscreve no canal. Amo vocês e até os próximos vídeos. Bye!